Salve galera, vídeo de hoje é o seguinte pessoal, vamos falar aqui de alguns carros que falta no rebaixador de Brasil Com a opinião dos inscritos, moro? O pessoal comentou aí sobre a BMW X1 no jogo Será que ficaria massa ver a BMW X1 no jogo? Uma BMW X1 ficaria top no jogo, né? Aí eu achei o X1 zona, né? X1 rapaz, é a famosa X1 amarela, né? Amarela também fica top, né? Azul também, mas essa laranja aqui é diferenciada, hein? Nunca vi uma dessa na rua, nessa cor, né? Vi só uma branca na vida real Amarelona também ficaria top, né? Mas acho que laranja destaca mais do que amarelo, né? Vamos ver outro aqui, ó, o carro é muito top que o pessoal perde também, ó É o lance, tá? E esse carro ficaria top no jogo também, né, mano? Um lancezera aí, ó, pra equipar ele mesmo, esse carro é top, cara Eu vi um rebaixado pessoalmente na vida real, mano Eu achava que esse carro é feio, mas rebaixadão com a rodona é muito top, tá? O lancezera, dá um liga aí, ó Outro carro top aqui, mano, esse aqui é o Tiggo 8, tá? É um SUVzão brabo, né? É, Kaoa, Chevro e Tiggo 8, né? Isso mesmo, Kaoa, Chevro e Tiggo 8, um SUVzão brabo, ó Bem bonito ele, né, cara? Um SUV bem bonito que poderia ser que venha no futuro no jogo, né? E aí, esse carro top é um SUVzão assim no jogo, né? O Tiggo 8, chave, hein? Outro carro top aqui também é um sedã, né? O Chevrolet Cruze, o Cruzezeiro no jogo Certamente vai diferenciar muita coisa, hein? O Cruze no jogo é top, mano O Cruze é um carro bem diferenciado, ó O Cruzezão aí, velho, no jogo Ia ficar muito massa Dá um liga no Cruze aí, ó Chevrolet Cruze E outro carro que faria top aqui no jogo, mano? Um Opalão SS, né, velho? Já pensou no jogo aqui um Opalão SS? Certamente é um antigo, né? Que o pessoal curte bastante Uma Opaleira no jogo Iria ficar muito massa, né? Dá um liga no Opalão aí Esse Opalão aqui, ó Quasmente mesmo que tem no meu jogo, tá? É um Opal SS diferenciado, ó Dá um liga no Opalão aí, ó Dá força dele também Tá no carro baixo Que saiu de atualização ontem à noite Muita coisa Muita coisa nova vez Nova Blitz Novo carro também Que outras melhorias E a Porsche aqui, mano Essa Porsche no jogo É bater certo, hein? Já fiz até vídeo falando sobre ela já Agora essa Porsche no jogo Iria bater certo demais, hein? E aqui pra fechar Com chave de ouro Tem uns quatro carros Qual você preferir, ó A Porsche É... O Lancezera ali O Opalão Ou a X1 Velho Você pode votar em dois carros, tá? Escolha dois aí e vota, hein? Qual eu votaria na Porsche? E ficaria em dúvida Entre os outros votos, tá? Eu votava em qual, velho? No Opala Na X1 No Lancezera Mano, eu votaria na Porsche E no Opala, cara Eu votaria nesses dois carros aí Você comenta aí Em qual carro você votaria, moro? Pra mim saber no comentário desse vídeo E comenta também Algum modelo de carro Que você tem aqui no jogo, moro? Olha o tanto de carro Que eu já fiz aqui, velho Olha o tanto, ó Olha só Vocês tem a noção, ó Olha só R8 E... Ford Fusio Veloga, né? Railucs, Honda Civic Gol G4 Uma porrada de carro A gente já fez vídeo aí, galera Olha o tanto Olha o tanto de carro Que eu fiz falando, ó Jeep Renegade Esse carro A SUV top também, né? É um track É um track, né? 2022 É um track, né? É um track de explodir, ó A nova Fiat Strada O pessoal tá pedindo bastante A nova Fiat Strada E daqui uns dias vai acontecer A votação de carro oficial, moro? Pode ser que aconteça Esse final de semana Ou no outro mês, moro? É isso mesmo, tá? A votação de carro vai acontecer Em breve, tá? Quando acontece a votação O SEB cria no site, tá? A votação de carro oficial E lança lá no Instagram No Discord No... Nas redes sociais Da empresa, velho Mas preocupa não Assim que a votação de carro acontecer Eu grava o vídeo Pra vocês correm lá e votarem No seu carro preferido, moro? Vamos entrar no jogo ali E dar uma jogadinha rápida Aí já já estamos de volta, moro? Deixa o like Nos comentários Na estreia aí, ó Ótimo final de semana Pra todo mundo, né? Chegou sexto aí Final de semana Abençoado pra nós Partiu E comenta aí Na sua opinião Desses quatro carros aqui, ó Qual você votaria Se a votação Você com esses quatro modelos de carro Eu votaria na Porsche E votaria no Apalão SS, hein? Muito top Vamos dar uma jogadinha Aqui na atualização do Halloween Vou equipar um carro, galera Que eu nunca equipei aqui no jogo Depois que o jogo atualizou Pra mudar o interior, tá? Que a... A Evoque Sport, moro? Vamos dar uma equipada nela aqui, ó Nunca fiz uma equipada nela Dá um liga aí, ó Tá até camuflado, ó Desblanqueei ela agora, hein? Ó que massa, ó A skin não tá desblanqueada Eu só cliquei lá na skin Camuflada E consegui jogar com ela, velho Aí, ó Vai assim mesmo camuflada, né? Estranho o carro assim camuflado Vou tirar esse camuflamento, né? Vamos deixar essa Evoque Zer Aqui na cor Muito top, ó É Evoque Sport, né? Vamos ver aqui uma cor pra ela, velho Vamos retirar essa skin aqui, ó Retirou a skin, já foi E o bug chato, né? Do carro ficar saindo andando sozinho aí, ó Aí assim não vai não, né? Vamos deixar a Evoque na cor Rara, né? Uma cor rara de se encontrar no mercado, ó Esqueça tudo Interior Até que tem interior creme, velho Aí, ó Chutou o balde, hein? Faixa Olha o adesivo como que é, velho Olha pra isso aí, ó E aí, ó Deixa com adesivo ou não, velho? Deixa com adesivo ou sem, galera? Com adesivo no capu, né, velho? Aí, vamos deixar sem adesivo, né? Vou deixar sem adesivo É só pintar a roda No seu filme deixa barreirão, ó Então tá lento na roda aqui, ó Aí, ó SUV do jogo, né? SUV top Dá um ligo nesse SUV do jogo aí, ó SUV zero que tem no jogo, né? Tem pouco modelo de carro de SUV no jogo, hein? Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, né? Vamos puxar a roda um pouquinho pra fora aqui, ó Isso Traseira também, ó Se rebaixar mais a roda aqui, ó Eita Se rebaixar muito não vai não, né? Já sei qual esquema eu tenho que fazer Deixar a roda um pouquinho mais menor, né? Não vai ficar estranho Porque andar baixo, né, cara? Tem o preço de andar baixo, ó Aí, ó Boa, garoto Pra separar no chão mesmo, hein? Pra andar com ela no extremo, ó Então tem que jogar a roda bem pra dentro Pra dentro ele ficar feio, né? Tem que diminuir mais a roda, galera, ó Nossa, deixando a roda 4, velho Aí, desse jeito o carro não vai nem andar, né, velho Ó pra aí, ó Já amassou ali já o carro, né? Que bateu Você consegue amassar com aquele carro do jogo, tá? Bateu ali, já era Amassou seu carro, tá? Menos o... O guincho que não dá pra amassar, ó É o Halloween, pessoal O Halloween aí, ó Vamos dar um rolê na noite de Halloween Esqueça tudo Ó que massa aí, Voxona Eita Ele rolêzão maroto Olha as abóbras ali, ó No No, 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 no Estragou aí Voxona Sport, ó Chama na Voxona Vou bater ali, vocês veem a bagaceira, ó Até as portas do carro vão abrir E o som de carro batendo, ó Deixa o like, ó Deixa o like aí, mano Deixa o like, ó Marcha que vou, hein Nossa Achou até o negócio do teto ali, velho Ô, doido Achou, foi tudo Bataria pra vocês verem a bagaceira que eu fiz aqui no carro Nó, mano Esse bagaço legal pra isso, velho Aí foi como ficou, ó Pessoal, deixa o like, ó Moro, se for novo no canal aí Também se inscreva Bate na Play Store aí, meu jogo, tá? Um carro baixo Dá forcinha pra mim lá, moro E tem um jogo de carro clássico também O Elite Clássico Brasil, moro Moro, só aí na descrição Atualizar o jogo aí, né? Atualização de Halloween Top E comenta alguma Algum carro que vocês querem que tenha no jogo, moro E ainda não tem Pra tá chegando aí Nas próximas atualizações, moro Aí, ó O escrito falou que o mapa do jogo foi um pouquinho escuro Ficou escuro assim, mano Por causa do negócio do Halloween, tá? Então, serve Ficou mais no mapa Ficou um pouquinho mais escuro E botou a No negócio do Halloween, né? Pra ficar mais pegada de Assustador o mapa, né? Mais escuro aí, ó Mas ficou topo assim, ó Deixa o like Nos comentários Se for novo no canal Se inscreva, moro Falou, valeu Fui! E aí